A escola que nós conhecemos já não existe mais. Eu sou Marli Andrade e este é um canal que chama atenção para a vida real, do chão da escola, do cotidiano da educação. E se você não se inscreveu neste canal ainda, se inscreva, ative o sininho. Se gostar desse vídeo, curte, comenta, compartilha, para que nós possamos chegar a mais profissionais, mais educadores, para fazer com que esse canal cada dia cresça mais neste debate sobre a educação. Por que é que nós falamos que a escola que nós conhecemos não existe mais? Por conta de três fatores, por conta da demanda, por conta da BNCC e por conta da pandemia. A demanda porque a sociedade já não estava mais aceitando uma escola conteudista, uma escola tecnicista, uma escola que estivesse focado apenas no ensinar o aluno os conteúdos e não para a vida prática em toda a sociedade. Daí veio a BNCC, que nós falamos tanto aqui nesse canal, que traz para nós dois grandes pontos muito importantes, que condensam todo o estudo da BNCC, que é o processo de ensino-aprendizagem focado nas competências, no desenvolvimento das competências, onde o conteúdo, que embora seja importante, mas ele sai do centro do processo e ele passa a ser um meio para chegar ao fim, que é o aluno conquistar as competências para o outro ponto, que é alcançar a formação integral. Então, este primeiro ponto que a BNCC traz é essa questão do trabalho focado nas competências e o segundo é a formação integral do sujeito. Para que essa formação integral do sujeito, para que o aluno possa ser capaz de resolver os problemas da vida cotidiana através dessas competências que ele adquiriu. E, por fim, veio a pandemia. A pandemia misturou essas duas questões necessariamente nessa ordem. A demanda, a BNCC e a pandemia nos informou que este é, de fato, um momento de ruptura. A educação antes da pandemia, que, coincidentemente, traz para a gente a educação antes da BNCC e uma educação, portanto, que vai atender a demanda da sociedade. E cá estamos nós esperando. Falar esperando é para polemizar um pouco aqui, porque não é todo mundo que está esperando, de hipótese alguma. Nós, por exemplo, estamos trabalhando muito com muitas cidades, com muitos profissionais, com muitas famílias que desejam acompanhar essas reais mudanças que estão acontecendo na educação. Mas, infelizmente, nós temos também que considerar que tem muito professor esperando, tem muito município esperando, muita escola esperando, muito estado esperando. Esperando o quê? Esperando que a pandemia acabe, e que nós vamos voltar para a escola, e que ela vai estar lá do mesmo jeito. Não vai. Esta é uma realidade muito firme que nós temos que encarar. A escola não será da mesma forma que era antes. E essa questão de que nós estamos vivendo de muitas legislações, muitos... Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos, sim, esse caminhar e nós brincamos muito com essa fábrica de memorandos e pareceres e colocações que, se por um lado, tem a crítica que burocratiza o processo, por outro lado, é muito importante que nos dá os respaldos necessários para que nós possamos adiantar. Então, nós temos, infelizmente, no nosso país, alguns estados que não estão dando esse amparo, igual aqui em Minas Gerais está. Embora, por outro lado, também tem alguns estados que já estão vacinando os seus profissionais da área da educação, e aqui em Minas Gerais ainda não estamos com esse processo de vacinação com os profissionais da educação. Fato é que, dentro deste contexto de que a educação já mudou, de a escola não ser a mesma, nós precisamos agir com a proteção necessária até que nós estejamos vacinados e a pandemia sob controle, porque ainda não sabemos essa questão de finalização de pandemia. E um fator mais importante ainda que acrescenta nesse contexto é que nós não sabemos que nível ou que situação está cada aluno nosso nesse momento que nós estamos vivendo. Já existem vários estudos falando de que serão décadas que nós teremos de retrocesso na educação, mas, por outro lado, nós temos que ser otimistas e enxergar aquilo que já está sendo feito e aquilo que nós podemos fazer com aqueles, principalmente, que nós já sabemos e que nós conseguimos manter contato com eles. Enfim, nós aqui desse canal, nós acreditamos que dentro desse contexto todo há um caminho e esse caminho passa necessariamente pelo professor. Nós acreditamos que é o professor que vai conseguir organizar todo esse processo para que nós possamos minimizar esses impactos e construir essa nova escola que nós acreditamos que está em curso. E para fundamentar essa colocação de que é através do professor que nós vamos conseguir avançar, nós citamos uma colocação que o professor Antônio Nova fez num seminário de 2011, em que ele fala dessas ilusões que nós já vivemos no percurso da educação, tentando dizer que várias coisas são importantes e o professor talvez nem tanto. E ele cita, por exemplo, numa ordem que na década de 70, não tirando o mérito destas questões, mas se colocando um foco muito grande na racionalização do ensino, acreditando que se nós tivéssemos uma matriz teórica fantástica, talvez o professor não seria tão importante. Na década de 80, ele relembra dessas mudanças do currículo quando traz o fator transversalidade e também repetindo que tanto os currículos quanto o fator transversalidade é extremamente importante, mas nós precisamos dos professores para fazer essa articulação com as demais áreas, inclusive fora da educação. Ou seja, na década de 90, continua essa tentativa de falar sobre a importância dos projetos educacionais, de uma gestão escolar bem consolidada e talvez o professor não seria o foco do processo. E ele fala isso em 2011, quando ele diz assim, e esse processo continua, e ele acreditando que em 2011 já se pensava nesse processo de um regresso, desse papel importante do professor para mediar tudo isso. Quer dizer, tudo isso que foi sendo desenvolvido e organizado dentro da escola é extremamente importante, mas o professor precisa estar em evidência como o solucionador destas questões, o que pode direcionar as ideias e organizar todas elas mediando esse processo com os alunos. Então, em 2015, começaram os estudos da DMCC, em 2017 ela foi homologada e começamos a vislumbrar o papel do professor com esta autonomia dentro da sala de aula, em que o protagonismo do professor passa a ser tão importante quanto o protagonismo dos estudantes. Mas, acontece que chegando em 2019, nós ainda temos professores muito apegados, muito focados, lá no livro didático, lá no conteúdo. Lembrando sempre, o conteúdo é importante, mas ele deixa de ser o fim e passa a ser o meio. O livro didático é extremamente importante, mas ele é para pesquisa, ele é um recurso metodológico, ele não é o Deus da escola. E nós, infelizmente, ainda temos aqueles professores que ainda baixam planos de aula prontos na internet. E nós costumamos até dizer que cada vez que um professor baixa um plano de aula pronto na internet, uma fadinha da educação desaparece. Porque o plano de aula precisa ser da sala de aula, dentro da realidade daqueles alunos, do contexto que está vivendo. O professor pode pesquisar planos maravilhosos, que existem sim, planos maravilhosos, professores que compartilham ideias fantásticas, mas plano de aula deve ser feito a partir da realidade de cada sala de aula, com o professor que está ali naquele momento, identificando a melhor estratégia de trabalho. Em meio a todo esse debate de 2019 para cá, chegou então a pandemia em 2020 e decretou, fecha a escola, para tudo. E a escola definitivamente, não só na hipótese, não só na filosofia, deixa de ser aquela escola e ela passa a ser uma nova escola que nós ainda nem sabemos exatamente como será. E o que nós, desse canal, sempre estamos repetindo? Como que nós vamos lidar com essa nova educação? Olhando para o professor, olhando para a saúde emocional desse professor, olhando para a saúde mental desse professor, olhando para a realidade que esse professor vive, tentando ajudá-lo a entender que o seu planejamento é a partir da realidade, a realidade da sua sala de aula é o ponto de partida para qualquer planejamento. E estamos sofrendo uma possibilidade de acreditar que a tecnologia, que o aparelho celular, que o computador vai ser mais importante do que o professor, de forma alguma. Tudo isso que nós falamos é extremamente importante, mas o professor precisa estar à frente para organizar todo esse processo de construir essa escola, porque aquela que existia não existe mais. E é por isso que nós sinalizamos, nesse momento tão complexo que nós estamos vivendo, o que a professora Guilherme Namo de Melo nos diz sempre, que é a homologia de processos. Que é, se eu desejo que o professor entenda e escute o seu aluno, nós, nesse momento, precisamos escutar os professores e entender os professores. A partir do que nós escutarmos da realidade desse professor, é que nós podemos traçar estratégias para ajudá-lo. Não adianta chegar aqui e dar dicas, não adianta um aparelho, acreditar que com um aparelho de tecnologia vai resolver. Vai ajudar, mas vai resolver a partir da realidade de cada contexto que nós estivermos conversando. Então, visualizem comigo, nós temos professores da área da educação infantil que estão sem contato presencial nenhum com as nossas crianças, porque é necessário que não se exponha tanto as crianças às telas dos computadores. Tem algumas famílias que não trocam ideias com os profissionais. Então, nós temos profissionais da educação infantil sem contato com crianças e sem o retorno de alguns familiares. Nós temos profissionais dos anos iniciais que, no processo de alfabetização, foi rompido esse processo e não necessariamente toda a família consegue entender o processo de alfabetização para auxiliar esse professor. E nós temos lá nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, na EJA, nos ensinos profissionalizantes, no normal médio, uma evasão escolar crescendo a cada dia. Então, nós estamos vivendo num momento paradoxal da nossa existência. Na mesma hora que a gente diz que a salvação é individual, que nós temos que cada um fazer o seu. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar nesse olhar de amor ao próximo. O que eu posso ajudar o outro a partir das dificuldades que eles estão encontrando? Então, cada professor precisa estar ali apoiando o outro professor. Cada secretário precisa estar apoiando os seus diretores para apoiarem os seus professores. As famílias que conseguem entender a necessidade desse processo de união, elas também ajudarem outras famílias. Precisamos deste processo de que eu tenho que fazer algo dentro do que eu posso fazer e, ao mesmo tempo, eu preciso ajudar, nem que seja mais um, para que nós possamos sair desse momento minimizando os impactos que nós ainda nem temos certeza de quais todos serão. Resumindo, nós precisamos acolher esses professores, escutar suas angústias. Nós precisamos aceitar que a solução é do micro para o macro. O que eu posso fazer na minha sala de aula, o que eu posso fazer na minha escola, o que eu posso fazer na minha cidade, ela é do micro para o macro. Não vamos esperar que venha uma solução de cima. Se nós somos diferentes, as salas de aula são diferentes, as escolas são diferentes, as soluções precisam vir de estratégias diferentes também. Terceiro, nós temos que ter consciência que alguns impactos já estão acontecendo. Algumas crianças que já esqueceram até como é que escreve o próprio nome, a evasão que está alta, como nós já citamos, essa consciência vai nos ajudar a entender que aquela normalidade da sala de aula fechada, quatro paredes e naquele horário estabelecido, essa estrutura não vai acontecer tão rápido assim. Em razão do contágio e em razão também de questões que nós vamos conversar muito aqui nesse canal e já tem alguns outros vídeos aqui também, anteriores, que fala dessa importância de olharmos os graus de dificuldades dos grupos. Então, vamos imaginar uma escola que ela não seja mais naquele conceito fechado, todo mundo recebendo as mesmas atividades. Nós vamos ter que usar mais os espaços abertos da escola e em pequenos grupos com diferentes estágios. E, por fim, identificar o que nós podemos fazer hoje. Esse é o momento que nós não podemos ficar pensando muito lá no longo prazo. O que nós podemos fazer hoje? Nós aqui desse canal já traçamos uma linha. Nós estamos produzindo vídeos semanais. Para contribuir neste debate e nas proposições de estratégias que vocês podem utilizar de acordo com a demanda de vocês, nós também fazemos uma live toda quarta-feira às 20 horas, nestes endereços aqui, que vocês podem nos acompanhar também. E sempre apresentando reflexões em todos esses nossos canais, tentando contribuir de alguma forma com temas que possam ajudar a minimizar esses impactos que nós estamos falando tanto. Enfim, meus amigos, vamos nos cuidando, vamos continuar os debates, vamos usar máscara, continuar lavando as mãos, continuar usando álcool em gel e distanciando o máximo que nós pudermos, porque assim nós também estaremos contribuindo para que essa pandemia acabe logo e nós possamos reconstruir ou construir uma escola totalmente diferente, porque essa escola que nós conhecemos não existe mais. Grande beijo a todos, até a próxima semana. Tchau, tchau!